Olá meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês Que é muito legal, que é... Tem a ver com orbes Eu nem falei o que é, eu falei que tem a ver com orbes E é... Olha... Gente, obviamente... 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 Fala uma coisa mais fácil Infelizmente... É... Então, gente... Eu vou falar de outra jeito Nunca mais eu gravei vídeo, né, gente? Então, hoje estou aqui para gravar Tirando as orbes de dentro da minha Globos Cadê? Vai tirar todas? Sim Gente, lembrando que eu pensei assim Ué, se a minha Globos está estourada E... É... Eu não fiz vídeo Que tal eu fazer um vídeo abrindo... É... Tirando tudo aqui de dentro Gente, a minha priminha Belinha De quatro... Não... De cinco anos Ela estourou uma Globos minha Não é essa Essa aqui é uma antiga Que eu mesmo estava... Eu que estourei Eu estava apertando E aí... Eu acho que o filho da força Estourou de nada E a outra é a minha prima Que fez força e estourou Com muita raiva dela Eu também Então, vamos começar, gente Então, essa aqui São as que eu já tinha tirado antes Tem algumas que eram das Globos Que a minha priminha estourou Gente, eu tirei da água E elas ficaram desse tamanho Mas estava grandona, né, pai? Sim Cheio de falar Eu estou com o meu pai Olha, gente Olha o meu olho Olha Está muito bonita Então, agora vamos começar a tirar, gente Está muito... Porque essa vai ficar muito... Vamos tirar? Maravilha Gente, eu nem entrei alguns pedacinhos Porque eu ficava assim, ó Eu estou ali fazendo isso, ó Não foi porque eu apertei forte, ó Eu quero fazendo isso Muito forte Para tentar amassar as bolinhas E furou Vai tirando, pai Né, pai? Sim Peraí, a parte que está furando Peraí Eu que esqueci Aqui, gente Vamos Ah! Hein? Vem voar tudo Tá, gente Está tudo amassado Vai ficar assim de frente Vai ficar assim de frente Peraí, eu te peguei Achei Caramba, você é um montão, né? Ah! Olha, você parece que tem bola de gude, né? Idade Como que estiver grande, né? Porque agora está tudo pequeno Mas aqui no vídeo parece que está grande Ó, Vitor Vitor, chega pra ir Eu jogo aqui, ó É melhor botar assim pra baixo Deixa eu cair, né? Depois a gente... Tá Já falta ainda? Falta isso, ó, gente Uhum Pera aí, passa aí mais Opa Que isso Ela só Estou ofendida Tá bem Acho que é aqui Porque está sujo Não é melhor você Aperta que as duas mãos? Gente, olha isso Fica engraçado Só assim Aqui Por que você não pega a tesoura e corta Pra ver como é que fica? Hum? Mesmo você Olha isso Que estranho Né? Extraí Podia abrir pra ver como é que é por dentro, né? Abre tudo? Ai, eu estou com pena Vou pegar uma tesoura aqui Vou parar rapidinho Não, não lavou não Hum? Só pra ver como é que é? Não está com pena Não tem pena, nada Um minuto Gente, já pegamos aqui a tesoura Vamos ver agora cortar Aqui Mas corta um Ah, pequenininho assim não adianta Não tem que ver como é que é por dentro Ela abre, né? Ela abre Peraí, abre Caramba Olha, devagar, minha filha Não, deixa abertão pra ver como é que é dentro Tem água? Não Não tem água dentro, não? Não Ah, pensei que tinha Olha por dentro É molhado assim, hein? Ah, mas é molhado porque o gumbas estourou, né? Não, porque também tem só um proveito Tem que molhar dentro E agora você vai fazer o que? Gente, eu vou botar pra crescer E amanhã Aí bota água, né? Olha, explica como é que é que vai fazer E amanhã Olha, gente E amanhã eu vou gravar um vídeo pra vocês, né? Mostrando Não, pera Você tem que falar aqui o que você vai fazer Vai botar água aqui dentro É, vou botar água aqui dentro Só minuto aqui que eu vou pegar a água pra ela colocar Então, gente, já tô aqui com a água Pra gente botar aqui, né? Depois, gente, esse pedaço aqui vai sair, né, pai? Não vai sair Não vai sair, ele vai crescer também, mas... Tá bom, pessoal, já tem bastante água aqui já Caraca, tá gelada Aí agora você vai deixar até amanhã? É Sim, mas tá muito gelada Olha Vai ficar até amanhã? Aí amanhã tu vai fazer um vídeo mostrando como é que ficou? Vai mostrar o... Aí amanhã tu vai fazer um vídeo mostrando como é que ficou elas, né? Tem que ter cabelo, gente Tá bom, então Tchau, gente Até o próximo vídeo E não se esquece de deixar o seu like E se inscreve no meu canal pra não perder nenhum vídeo novo E ativa as notificações Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau